Olá amigos, Regis aqui com vocês, mais uma oportunidade que eu vou trazer para vocês de terrenos ali pertinho do Hospital Eduardo Campos. Todo mundo sabe que ali é área de grande desenvolvimento, então ali está fazendo uma estrutura muito futurística ali, bem moderna. Os terrenos são praticamente colados com o hospital, então é interessante para quem vai fazer laboratório, para quem vai fazer uma pinta, para quem vai botar uma farmácia, tudo isso pode ser feito ali, entendeu? Lá de perto você fazer uma casa também ali para morar, né? Então, eu estou aqui no shopping para mostrar para vocês o que eu estou aqui. Aqui é o Hotel Ibis, que eu já mostrei no vídeo anterior, ali é a construção de um grande galpão ali de Charles, do canal Charles de Teringa, Estou aqui, pertinho do Shopping Center, esse daí é as quatro salas de cinema que tem, ali é o Biscuit, aqui é a avenida do Shopping, o Shopping está fazendo alguma coisa ali que ainda não sei o que é, e ali está o prédio dentro do Shopping, está sendo terminado, tem dez andares, vai servir de salas comerciais. Ó gente, isso aqui é o prédio mais de perto, está, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e tem a cobertura ali, dez, só que tem mais outra coisa embaixo ali, está uns doze andares. Ó, tem aquele pedacinho que eu não sabia que estava construindo, em cima do Shopping, isso lá é uma coisa nova, e aqui é uma vista mais de perto, está ficando muito bonito aqui, esse prédio aqui de apartamentos de comercial, aqui é o Senac já inaugurado, muito bonito, como vocês estão vendo aqui, mais uma oportunidade de fazer cursos aqui em Serra Talhada. Logo de lado ali tem um açaí, aqui será feita uma grande avenida, duplicada aqui, muito bonita e muito bem arborizada. Se eu tiver fotos aqui, eu boto aí, como vocês verem. Ó, gente, chegamos aqui, já pertinho da entrada, que já é o Hospital Eduardo Campos, pertinho, aí a passarela que estão fazendo, isso aqui eles já estão visando o futuro, tem gente que olha assim e diz, não, isso aí não serve para nada, não tem ninguém para atravessar, mas vai ter, aqui é a Rota do Desenvolvimento. Vou mostrar para vocês a entrada aqui, por essa rua aqui, a gente vai chegar no terreno, você vê que tem um hospital aqui, e tem um SAMU logo ali na frente. Vários galpões sendo construídos aqui, ali tem um calçadão, esse calçadão não existia, fizeram outro calçadão aqui, aqui está em grande desenvolvimento aqui, tá? Está perfeitamente ali, SAMU, fazer um laboratório, clínica ou farmácia ali. Aqui é um dos lados do hospital, ele tem frente para dois lados, e ali é o caminho onde a gente veio, essa rua aqui, a gente entrou por aqui. Olha gente, isso aqui é o SAMU, lá atrás ali, deixa eu ir para esse lado aqui, para vocês verem melhor, lá atrás o hospital, uma obra gigantesca do hospital, tem a passarela ali, SAMU aqui, as ruas já tem meio fio, estão cavando aqui para passar água, não sei se passará esgoto, mas tem água, ruas, as ruas já tem tudo meio fio, então aqui, eu acho que vai chegar a infraestrutura, ou seja, o pavimento, até aqui não tenho certeza, mas de qualquer forma está bem pertinho, aí eu vou mostrar o terreno aqui para vocês, onde é que é. Olha gente, a rua é essa daqui, na verdade é uma grande avenida, que ela vai até o anel viário, ruas já com meio fio, já chegando a água da Compesa aqui, como eu mostrei lá atrás, eu tenho oito lotes, a partir daquela estaca branca ali, até lá para frente ali, são oito lotes, de cinco por vinte e cinco, daqui dá para ver o SAMU, o hospital não dá para ver, porque está uma subidazinha ali, mas fica um local excelente, para você que quer colocar seu laboratório, quer colocar, como eu já falei aqui, o terreno tem um pouco de declive, mas em local valorizado, não vou dizer nem o preço, isso aqui, quando terminarem o hospital ali, o preço já vai ser outro, ele tem um pouquinho de declive, mas declive não quer dizer, que você vai ter que aterrar, você bate uma laje aqui, como eu tenho um vídeo lá meu, de um terreno em declive, faz a garagem lá embaixo, garagem, área de serviço, tudo lá embaixo, embaixo da casa, e a casa se faz na parte de cima, então aproveita melhor o terreno, terreno em declive não é, não é sinal de que você vai gastar mais, é sinal de que você vai ganhar espaço, aqui está a avenida do Samu, onde tem os terrenos que eu mostrei, desse lado aqui, essa avenida lá, que eu mostrei também, ainda não, vai dar lá no, Vanete de Almeida, e seguindo em frente, vai dar no Anel Viário, olha gente, estou em uma das avenidas, onde vai passar o Anel Viário aqui, já vi que aqui já está com, meio fio, então, vou puxar o asfalto, olha lá o fundo, ali está a rua, a rua que eu passei lá, que eu mostrei os terrenos, então, bem interessante ali, o investimento, olha, ainda não tenho informações suficientes, mas tudo indica que, virá por aqui o Anel Viário, liga aqui o Vila Bela, provavelmente vai vir por aqui, interligar, essa avenida aqui, que é uma avenida larga, tem uns 14 metros de largura, então vai dar uma pista bem larga, aqui com as calçadas de 2 metros, sobra aí uns 10 metros de pista ainda, então, bem interessante gente. Gente, esse calçadão aqui, eu medi aqui nos passos, deu cerca de 7 metros de largura, o comprimento dele é grande, vai até lá em cima, o comprimento do hospital está aqui. Ok gente, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha, para ajudar na existência desse canal, aqui no YouTube, mostrando oportunidades de imóveis aqui, em Serra Talhada, Pernambuco, região. Tá bom? Grande abraço para vocês, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau gente. Tchau. 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 Tchau.